Mano, eu não vou fazer parte, o meu nome é tipo ele pediu assim, viu? Meu menino. Nossa. Fala pro caralho. Ele tá cruz assim. O que é isso? Ai, meu céu. Que mata de espiração. É um escopeta. Ih, rapaz. Que mata de espiração. Meu Deus. É um escopeta. Um escopeta. Não tem espiração. É uma espiração. Não, não é um terror. É tipo... Você tá falando que é de... Sanguinário. Sanguinário. Que toca aí. É um... É um... Não, não é um terror. Não custa-me nada Quem? Não custa-me 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 Olha que drone filho da puta O que? Querendo que vai ter um refém Você está na verdade? Não custa-me Não custa-me Não custa-me Não custa-me Não custa-me Não custa-me O que você está na verdade? Isso, Petr Não custa-me Ah, não custa-me Não custa-me Vou pôr isso aqui pra não enfilhar Vou botar aqui Que eu já pego Bem de pertinho a Twitch Então ela não consegue entrar Ai meu deus Altos Polícia May, tem alguma coisa? Acho que eu fecho, né? Esquenta filha da puta essa porra de saibana mano tá aqui pedra só descer escada nevel tá ali E aí e aí e aí E aí você olha eu tenho aqui e ele pega uma coisa que eu batendo-se até o cara morrer Pegaram refém lá. Não dói, mas imagina a vida inteira tudo, quando ela foge daí, quando a flora é segunda e quer... Não dá pra chegar na porta ali, mano. Não, não dá pra chegar aqui. Eu sei. Quero que de 5 segundos de jogo, quero que tá lá dentro do objetivo. Peraí, só vamos ver onde que é. E aí, o Lucas, vem comigo. Oi. Ruxando, bora. Bora. Se tiver parede de reforçar a serra dele. Precisamos encontrar o refém. Não sei quanto é a qual vai. É lá em cima, lá no holograma. O refém foi localizado. Não, mano. Não é não. 10 segundos. Um refém em 5 segundos. Refém encontrado. Um refém. 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 Pega o refém em paz. Falou. Cara, eu peguei a mira e o multi-reportando na parede. Pois é, mano. Os caras ficam brisando. Tomaram a ruxada fatal. Caveira ou Smoke? Tem muito bem. Esquina. Vem. Vamos ver. Carinha até... Do 1 a 3 dá pra R$6,50. Meu Deus do céu. Ainda é mais caro, né? Tem uns no Brasil, né? Que são todos fodidos. Alguém não pega uma menção, hein? Alguém não pega uma menção, hein? Alguém não pega uma menção, hein? Alguém... Tem um buraco, né? Tinha queira queira. Tinha uma manha, hein? Tem um buraco, né? Tem um buraco, né? Ah derrubei ela, caí e derrubei ela. Tava sozinho? Tá aí ó. Eu vou dar a volta, peraí. Não, não, não terminar a Ashe. Ah morri também. Veio por trás, matou nós três. A Ashe tá caído lá pro cara. Ou, quer dizer, na esquerda. Olha lá fora que legal puto. Cuidado o objetivo lá, hein. Tinha um lá na janela do objetivo, eu acho. Ah beleza. Soca aqui. A gente comei fandangos cara, eu acho que o Lucas sai pra comprar fandangos depois. Tá, só o sledge que tá lá na rua. Dava pelo menos. Na esquerda do Lucas. Dá o laser ali. Tá na esquerda do Lucas. Mete a cara, 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 mete a cara. Aham, dá só pra ver a mirinha, a laser. A escopeta da fuzil da fuzil da fuzila. A escopeta é fuzil, tá ligado? Aham Boa fumacinha Essa daí é a famosa escopeta maconheira, nego Aham Não sabia que era tão boa assim É boa pra caralho Ela só é ruim tipo pra abrir piso Embaixo não tá no quarto Acho que lá no... Na cozinha será que chá não? Não Não sei Ah é do lado do céu A sala do holograma não tá? É lá, é lá do lado do céu Sim Cinco segundos pra inserção Vai rolar aquela rushada nervosa Lucas Vambora Tá todo mundo no objetivo Mano eu errei a Ashe Eu errei a Ashe Tem mira ali né Tem mira ali né Nos vemos do outro lado Tô lá por outro lado Eu acho que Não vai dar uma parada Eu não soube Eu não soube Eu não sei Que glitch é de cara que eu tô com a mira aqui Essa foi... Olha que o glitch serve pra isso Eu matei um Tu deixou a mira caída no chão, eu dei uma escopetada Tchau